. teoricamente para ajudar a segurar a calça. Agora, faça um favor para mim. Qual meia que eu uso? Ah, eu gosto da preta. A preta e branca? É, eu acho. Eu fiquei em dúvida entre a preta e branca e a beige. Essa calça, eu não vi essa calça onde? Não, você não viu, realmente, porque eu só levei o que era seu. Você sabe que as mães devem ter... Ela era clara, essa calça. Ela era um beige, assim, ó. Vamos para fora, porque tem a cena corrida e tal, para ter mais espaço. Mas então não pode aparecer, tipo, uma cena que aparece colchão, né? Não tem cena que aparece colchão. Quando ele está correndo nos pés, ele está ali no pé. Não, mas é como... Voltado para a mesa, tá? É, tá. Vamos lá? É... Você está aí? Você vai mexer? Vamos, vamos, vamos. Eu te dei. Eu te dei. O que foi? Ele foi embora. Demoramos muito, né? E agora? Ô, Ká, quando eu começo aqui... Você começa na minha mão. Tem que estar levantando. Ah, tá. Então você vai estar abaixada na mão de novo. Gente, é como se tivessem caído aqui, tá? De novo. De novo, porque a gente caiu. Agora é só que a gente caiu aqui. E ela vai mexer a câmera? Pode olhar? Pode, né? Vai sair pra mim, tem que ter uma olhada assim agora. Vai ser uma alívio, né? Ai, desculpa. Desculpa, desculpa. Não tem um vapor. Não esqueceu, ó. Ai, que engraçado. Ai, que bom. Eu acho que se tivesse filmado assim, né? A gente tá com essa, ficou muito legal. Mas a gente tá esse tempo todo pra gente. Ai, a gente acaba agora. Gente, fica, fica em sério. Fica com uma pose. Não quero que apareça hoje. Vai servir agora o bichinho? É, agora eu tô aqui porque eu sou romano. Vai ver o Costas, vamos lá. Se ela é o de... Assim? Não, deixa. Não olha só, não olha só, não olha só, não olha só e depois ela vai pra mim. Não, fica legal. Tá aí, tá. Porque a gente tá aqui pra sempre ir embora. Mas aí, ele... ...tornar-se massinho sobre suas peças. Uma super difícil, linda, de um gramado. Erga a cabeça e vejo o sol beijar o horizonte vermelho, recolhendo-se para a sua merecida noite de descanso. Como estamos? Lá fora. É lindo isso. É lindo isso. É lindo isso. Você tá muito diferente. Como eu disse, você não me conhece. Começando a acreditar. Continua na treze, só para a gente ver o que vem antes. Bora! É meu efeito, ó. Eu não faço zoom, eu faço camão. Camão. Vamos lá! Câmera! Claquete! Ação! 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 Ação!